Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas pra vocês que eu fiz durante o mês de outubro. Então, bora pro vídeo? Então gente, eu vou começar mostrando pra vocês algumas comprinhas que eu fiz em Uberaba. Eu estive lá pra fazer uma consulta durante esse mês e fiz algumas comprinhas por lá de maquiagem nessas lojinhas de chinês. Lá costuma ser tudo mais barato do que aqui em Araxá, então eu sempre aproveito e faço a festa por lá. Eu vou mostrando os produtinhos e falando o preço pra vocês, tá bom? O primeiro produtinho foi esse aromatizador de ambientes. Ele é de cerejeira. Gente, eu adoro esse cheirinho e custou apenas R$8. Aqui em Araxá eu já comprei dele por R$12, esse mesmo. Então eu já conhecia, já gostava bastante. Eu comprei esse mais um que já tá no uso e já tá quase acabando. Eu uso uma outra embalagem mais decorativa e coloco o cheirinho e vou trocando com os palitinhos. É um cheiro muito gostoso. Só que pena que evapora muito rápido. Mas custou apenas R$8. O segundo produtinho, gente, foi esse corretivo da Adala. Quem já assistiu os meus outros vídeos já percebeu que eu uso bastante ele. Eu gosto muito da cobertura dele, ele deixa bem sequinha a pele. Não é nada muito pesado, eu gosto bastante. Ele custou R$12. As outras vezes eu comprei na internet, então eu paguei por volta de R$10, R$11. Mas R$1 de diferença, eu já estava lá, então compensou bastante. E a minha cor é a 01. Um outro produtinho, gente, foi essa cola de cílios postiços da Macrylan. Eu comprei na cor preta. Eu já tinha comprado uma outra vez aquela branca que fica transparente. Mas ela secou muito rápido e eu nunca consegui colar cílios postiços. Então eu comprei essa pra testar. Vamos ver o que eu vou achar dela. E eu vou ir praticando, né? Inclusive, vou gravar um vídeo pra vocês tentando colar cílios postiços. Porque isso foi um desastre. Mas ela custou R$14. E aí, depois, eu tentando colar, eu vou contar pra vocês o que eu achei dela. E de cílios, eu comprei esse da It's Beauty. Custou R$12. Ele vem em dois pares de cílios. Eles são de dois modelos diferentes. Mas tem os cílios bem espaçadinhos. E é um modelo que, pra mim, aparenta ser um pouco discreto. Não é aquele super natural, porque também nem precisava colocar cílios. E não é aquele muito pesado. Então eu vou tentar colar. Vou ir praticando e mostro pra vocês. Outra coisinha que eu comprei, gente, foi esse apontador da Macrylan. Ele tem o espacinho pro lápis grande e o pequeno. E ele custou R$3. Eu precisava bastante pra apontar alguns lápis de boca. Que eu não tinha aqui esse apontador mais gordinho. Um outro produto, gente, também de maquiagem, foi esse Tattoo para Sobrancelha. É da Vivai. E ele... Vou até abrir aqui pra vocês. Ele custou R$14. Ele tipo que imita os pelinhos da sobrancelha. A proposta dele é essa. Vamos ver, né? O que realmente vai ser. Nossa, ele já tá meio sujinho de produto. Mas olha, o aplicador dele é assim, ó. Então, fiquei triste, né? Dele já tá meio sujo, mas... Vou testar com vocês e venho mostrar em breve, ó. É essa caneta. Custou R$14. Comprei também esse pacotinho de buchinha. Essas é menorzinhas. Custou R$4. E eu comprei pra ver o que eu vou achar delas no meu cabelo. Porque aquela grande desse modelo eu costumo gostar bastante. Eu comprei essa pichitinha. Às vezes eu preciso dar menos volta pra amarrar o cabelo. Gente, esses outros produtos eu comprei em um site de roupas fitness. Eu até vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. E foi a minha primeira compra. Chegou dentro do prazo. Eu gostei bastante da qualidade dos produtos. E eu vou ir usando, né? E com o tempo eu vou contando pra vocês. Se tá durando e como que tá. O primeiro foi essa calça leg. Ela é texturizada. Tem essa textura de listrinhas preta. Ela é muito bonita. E, gente, vestiu super bem. Eu pedi o tamanho GG. Eu tô vestindo um 42 a 44, mais ou menos. Então, eu comprei o tamanho GG. Ficou muito bom pra mim. E vestiu muito bem na cintura também. Gente, o valor da calça foi 61,99. Eu achei um preço muito bom. Ela é muito boa, gente. Fica linda. Linda mesmo. A próxima peça foi esse top. Ele é de alta sustentação. Ele fica muito bom. Tudo firme, sabe? Ele é assim, ó. E nas costas ele é assim. Opa. Nas costas ele é assim. E, gente, ele vestiu super bem. Eu pedi o tamanho G. Pra mim ficou muito bom. Sutiã, eu costumo usar 44, 46. E o tamanho G deu certo. O valor dele foi 25,99. E, realmente, é de alta sustentação. E o material é perfeito. A próxima peça foi essa blusinha. Ela é assim na parte da frente, preta, básica. E tem esse escrito atrás. Ela tem esse detalhezinho de telinha também, nos dois braços. O material dela é muito gostoso. Ela foi no tamanho G. E ela foi 26,99. Eu gostei bastante também. Comprei também esse tapa bumbum. Preto básico, de telinha, assim. E ele foi 16,99. Comprei também, gente, esse shortinho. Ele é de um material muito bom. Ó. Ele tem alguns recortes aqui. Que faz o design da peça. Ele foi no tamanho GG. E ele custou 36,99. Eu gostei muito. Ele fica mais curtinho. Não fica tipo bermuda, não. Sabe? Mas um shortinho mesmo. E ele veste super bem. E ele não marca nada. Não fica transparente. O tecido é bem resistente, sabe? Comprei também esse outro tapa bumbum. Que ele também pode ser usado como um bolero. Ele é assim, ó. Cinza. E aí aqui você pode abrir aqui e vestir como uma blusinha. Eu gostei muito dele. Achei o material dele muito gostoso. E essa cor dele ficou muito bonita. Ele foi 26,99. E por último, gente, dessa lojinha. Teve essa calça leg. Muito bonita. Diferente, né? Ela tem aqui esse degrado aí, né? Que ela começa em preto e termina em branco. Gente, ela é de um material muito diferente. Se eu não me engano o nome é Jaguarde. Acho que é assim mesmo que fala. Parece uma meia calça, sabe? É um tecido muito resistente. Muito grosso mesmo. Então, ela não marca nada. Ficou muito bonita. E o valor dela foi 77,89. E eu pedi ela no tamanho G também. Gente, por último, eu vou mostrar pra vocês. Olha essa necessaire. Que linda. Esse aqui não foi uma comprinha. Foi um recebidos. Foi a Amanda que me enviou. Ela é revendedora do Avon. Eu já comprei dela várias vezes. E ela me mandou esse mini. Gente, eu fiquei encantada. Os produtos já estão sem as caixinhas. Porque eu já abri e gravei stories pra vocês. Então, eu tirei tudo da caixinha. E já deixei guardado assim. Ela me mandou esse esmalte semi-mate. Na cor marrom chic. Ele é lindo, gente. Olha. Além da embalagem ser linda, né? O produto também. Ele tem uma cintilância. Eu achei muito bonito. Esse outro esmalte Pro Color. 60 segundos. Eu acho que é que seca em 60 segundos. Na cor vinho romântico. Olha. Eu ainda quero testar. Achei muito lindo também. Me mandou dois batons em bala. Um é da coleção Ultra Cobertura. Na cor vinho perfeito. Que é esse. Olha que lindo, gente. Preciso muito testar tudo isso. Esse da linha Ultra Matte. Cor nude elegância. Olha. Muito lindo também. E por último. Esse batom líquido. É da linha Power Stay. Que tem 16 horas de duração. Ele é na cor vermelhaço. Gente, olha que coisa mais linda. Ele dura muito pelo que falam. Eu quero testar com vocês. E além de tudo, ele ainda vem nessa necessaire mais linda. Que é encantada. Eu vou deixar o WhatsApp dela aqui também. Quem quiser fazer pedido com ela. Eu vou deixar os links dos produtos que eu encontrar. E o link do WhatsApp dela também. É isso então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários se vocês querem mais conteúdo desse tipo por aqui. Tá bom? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo e até os próximos vídeos.